Música Pessoal já chegamos aqui na fazenda Vamos dar início a mais um vídeo Vou mostrando um pouco do que eu puder Estão muito vendo Os meninos estão juntos Aqui está meu esposo, o Júnior e o Cainan A Esther ficou em casa Ela está com a minha sogra e meu sogro lá em casa Hoje é sábado Amanhã vai ser o aniversário da Esther Então a gente veio comprar as coisinhas aqui Para fazer o bolo para ela Que eu mesma vou fazer o bolo Aí vou mostrar para vocês E a gente veio também já aproveitar Para comprar os material escolar das crianças Que segunda-feira agora começam as aulas E a gente ainda não comprou Se eles quiseram vir junto para dar uma olhada Vai ser pouca coisa A gente vai comprar o básico mesmo E vocês vão nos acompanhando aí já Você que não é inscrito já se inscreve Deixa o teu like Compartilha esse vídeo também com mais alguém E o que eu consegui eu vou mostrando aqui para vocês Pessoal, os materiais a gente vai ver aqui na Casa Chila Que aqui Eu vi uma propaganda esses dias Que estava bem barato as coisas Então a gente vai dar uma olhada aqui Mas a Esther não vai estudar já, né? A Esther não precisa de penal Se ela for ela não vai precisar Não, mas vai ter que esperar, né? Aham Olha só, esses aqui estão 5 reais É para ela a hora que abrir a vaga Só que ela não vai usar penal Se ela for para a creche Não vai precisar Mochila, escolheu Essa cinza que ainda está 35 reais Olha só que bonita Pegue uma melhor Uma maior Olha, essas aqui estão Não Não sei Ela é no começo No começo? Eu não vi Não, ela é no começo Lá no começo Que era assim É o começo da porta Onde na frente já era porta Tipo, não, não tem nem Olha, pode ser das que? Pode Pode É Tesoura Pegue uma É Apontador Esses de ferrinho aí são bons, né? É Isso É Lápis Descrever Descrever Pegue Pegue dois Veja aí a cor que você quer Aí Ó, a carnestia aqui é de Desenho Você que gosta de desenhar Esses verdes aqui Pegue dois desse Pra escrever E pegue um desse outro Isso Lápis Caneta agora, né? Procurando lápis de cor Não estamos conseguindo achar Que é só caderno também Moça, qual parte que tem lápis de cor? Ó Nesse mesmo corredor lá no final Vai ter da Léo e Léo Tá, obrigada Nesse corredor Licença um pouquinho Nossa, tá bem apertado Acho que é lá do outro lado ainda Licença um pouquinho Obrigada É pra caca Aí na caneta Também É tudo aqui, ó Já vejo a caneta Corretivo Vejo a caneta Uma de cada cor Preta, vermelho Azul É a lapiseira ali embaixo Quanto que tá Veja ali, ó É a lapiseira, né? Do lado Do lado Do lado esquerdo Pegue É Quanto que tá É a lapiseira? Não É que a gente fazia cinco Ah, entendi Pensei que era lapiseira Que eu olhei de longe Hoje o Ninho queria uma lapiseira Ó, a parte dos brinquedos Tá vazia Olha só Mas a parte dos material Gente do céu Todo mundo deixou pra última hora Eu acho Tá socado Aqui, tá cheio Aqui, ó É nessa parte aqui Olha aqui Como é que vai entrar nesse corredor E vou seguir já Achando as coisas Pra Pra festinha da Esther Ó, bexiga Copinho Guardanapo O prato Ainda a fila, gente Faz um L Que ele é lá na frente L É lá do outro lado O caixa A fila Pense no calor que tá Tô descabelada Já tive que prender o cabelo aqui Agora eu tô aqui com o Cainan Nós vamos em outra loja Minha esposa foi com o Júnior Na outra loja também É Cada um tá indo pra um canto Pra nós fazer mais rápido as coisas, né E Ai, tô com vontade de espirrar Ai, passou É, eu vou ver se eu acho um vestidinho ali pra Esther Aí depois eu vou na outra loja pra comprar as coisas de... Pra fazer o bolo dela Ali na outra loja só tinha bexiga e copinho de eu não peguei, sabe Vou pegar na outra Aí lá em casa eu mostro pra vocês tudo que a gente comprou, tá Vou ver se eu mostro um pouco aqui Mostrei pouca coisa porque tava muito cheio Aqui é a loja do 10 É bem grande, tem roupa, tem de tudo aqui Tem bastante roupa, ó Então eu vou dar uma procurada aqui Aqui tem pratinho Aqui a gente já tá em outra loja 1,90 1,90 Ó, tá bem mais barato Aqui ainda bem que eu nem peguei Lá lá era 2,50 Ó, vem quantos pratinhos? Vem 10 Eu imagino que 2 já dá, então Vou pegar desse rosa mais... Mais escuro Acho que ela vai gostar Aqui tem os chantilly Eu vou dar uma olhada aqui no qual Creme de leite Aqui tem esse aqui que tá 14,90 Acho que eu vou levar um desse aqui Eu acho que já dá Esse aqui Corante Também levar um corante rosa Ah, esse daqui não é corante Me ajuda a achar corante de bolo Aqui Corante Aqui pink Vou levar esse pink aqui Pra colocar por cima do bolo de gente Vai colocar Papel arroz Ela quer ligar Agora aqui o pessoal na van Vou dar uma olhadinha no preço dos fornos elétricos Ali eu quero ver se eu consigo comprar um Tá aqui Eu procurando ele A gente vai dar uma olhada no valor Aqui Vou ver quanto que tá primeiro Que o meu forno tá estragado, né Vocês viram lá que eu falei que tá estragado Aí o meu esposo tem o cartãozinho daqui Eu vou ver o valor E ver se tem algum maiorzinho, né Algum grande Chegamos aqui Já comprei todas as coisas do bolo da estéril Depois lá em casa Quando a gente chegar lá em casa Eu mostro pra vocês também Então vamos dar uma olhada aqui É auto-limpante, será esse? Abra, amor, pra ver Não é auto-limpante Eu queria um auto-limpante Ele dura mais, né Mas se não tiver Dá pra levar um desses outros Ele cuida pra não assar a carne, né Não assar a cabeça de porco É isso, que ele demora um ano pra assar Estragado É bom, grande, né, amor Eu queria um grandão Abra bastante pão Mas vamos dar uma procurada aqui Porque eu tenho bastante Só que tá de 700, 800 pra cima Ó, a gente gostou desse aqui Só que tá 899 Os que eles fazem 10 vezes De 89,90 É de 50 litros Não é auto-limpante Mas ele é bem bonito, ó Ele é preto Aqui, olha só Bem bonitinho Talvez seja esse A gente vai dar mais uma olhada Pegou um brinquedinho aqui pra estar Pra dar de presente pra ela Que é o aniversário dela Aí a gente não vai levar o forno elétrico Tá? E quando eu chegar lá em casa Eu mostro o que a gente tá levando Nós saímos agora ali da loja Olha o escuridão que tá pra chuva Agora são... Deixa eu ver que horas É do 3 e 2 Olha o escuridão que tá em um movimento de carro Parada pra lá e carro pra cá Agora a gente vai no mercado Que é rapidinho Só pegar as outras coisinhas Que faltou do bolo Que tem que pegar nata e morango E já vamos pra casa Ó, pessoal Chegamos na roça A Esther já tá comendo Nós trouxemos uma coxinha e um... Um todinho pra ela ir comendo já Meu sogro tá aqui Tá arrumando as varas de pescar Dá oi, sogro, pra turma aqui Oi, tudo bem? Daqui a pouco eles vão pescar Vamos ver se vão pegar uns tubarão E aqui... Nós já estamos aqui É quase 5 horas da tarde O nego tá... Armoçando agora A minha sogra também tá aqui Dê oi, sogra Diga oi pra turma Oi, turma Tão por aqui Tão por aqui As cois da Esther A Esther já abriu Cadê, fia? Mostra aqui teus presentinhos A Esther já ganhou uns presentinhos aqui, ó Esse aqui ela ganhou do pai dela Esse brinquedinho aqui, ó Vem o porquinho junto, né, fia? Ó Ela gosta do porquinho O porco, né, fia? Esse é o brinquedinho dela Esse aqui ela ganhou de mim Eu dei um vestidinho Dois vestidinhos, né, filha? Ela adora, pessoal, usar vestido Vocês sabem que ela gosta, né? Bastante vestido É, e tem o coisinho, ó De pôr no cabelo que é igual Esses aqui foi meus Esses aqui foi do pai dela E ela ganhou também Eu já mostro um perfume, um creme Da avó, né, da avó e do avô Ela ganhou também Hoje nem já tá com os material aqui Daqui a pouco eu mostro os material Aqui tá as coisas pro bolo Já que foi comprado Eu comprei chantilly Comprei essa Essa bexiga aqui Do número 4 Assim, colorida Comprei essas velhinhas Aquelas que saem faísca E pratinho Aí peguei essas colherzinhas aqui Bem pequenininhas E esses copinhos também Bem pequenininhos Que eu vou fazer gelatina, sabe? Fazer gelatina colorida Esse aqui, ó Que a avó deu pra ela Ó, da Natura É um creme Mamãe e bebê É pra mamãe junto Ó, mamãe e bebê E esse daqui Que vem o sabonetinho Não, da Kister E esse daqui Que vem o sabonetinho, ó É da Natura também É mamãe e bebê, né? Vem 4 sabonetinhos aqui dentro Já tá até aberto Aqui, ó Ó o sabonetinho E é tão cheiroso Esse sabonetinho O creminho vai ter que pôr Num vidrinho, né, filha? Vai É, daí eu peguei Esses copinhos grandes Pra tomar refrigerante, né? Aqui é pra decoração do bolo Peguei esses confetinhos Esse papel arroz Que das princesas Que ela queria de princesa Os garfinhos A vela do número 4 Chocolate também Que eu vou rechar ele De chocolate com morango Aqui é um copinho também Que a Kister ganhou Do pai dela também Aqui eu comprei as coisas Pra fazer sorvete Esse daqui É a cobertura As natas Que vai ser pro recheio Eu já mostrei, filha Essa bexiga As natas também Que vai ser o Pro recheio, sabe? Do bolo Ela queria mostrar a bexiga Mas eu já mostrei Os morangos Aí aqui a gente vai fazer Cachorro quento também Pra amanhã, tá? Foi comprado salsicha e pão Aqueles pãozinhos Aí essas outras coisas Foi pego no mercado Fazer o recheio Do bolo de chocolate As gelatinas aqui Que eu vou fazer De gelatina Colorida, né? Um copinho assim De... Os copinhos de cada cor Foi comprado refrigerante Ó Esses refrigerantes aqui Também vai ser Pra amanhã Aí eu peguei Umas caixinhas de leite Pra fazer a A parte do recheio Do bolo E pra fazer o sorvete Também que nós vamos Fazer sorvete E eu peguei Essas xicrinhas Aqui também, ó Bem bonitinhas Aquelas bem pequenininhas Quer ver? Cadê a roupa, pesada? Vou abrir aqui pra vocês Verem Olha só as xicrinhas Que bonitinhas Vem uma de cada cor também Olha só Elas são coloridinhas, ó Esse daqui é pra deixar De enfeite Pra usar também, né? Claro, ali na Na cozinha Aí eu peguei Esse conjuntinho aqui Paguei 30 reais Que é na loja do 10 Esse daqui é pro Cainan Peguei esses coisinhas Aqui, ó De cabelo Rabicó Que eu precisava Esse coisinha aqui De rena Pra eu fazer Em casa mesmo Aí esse aqui É um lencinho Umedecido Que tá aqui dentro Embalado E uns paninhos de boca Que é de nenenzinho Que eu vou dar Pra uma irmã da igreja De presente Pra nenenzinha dela Amido de milho E aqui Foi lá na van Pessoal Que nós decidimos De não pegar o forno Que vocês viram Que o meu forno Tá estragado Aí nós pegamos Essa maquininha aqui De fazer pão Olha só Ela Olha, ela tem Quatro tamanhos de pão Ela dá pra Pra Como que fala? É Ela faz pão É, mas como que fala? Pra deixar no outro horário? Programar? É Ela dá pra programar Tipo assim Se é o Oito horas da noite Se eu quiser fazer Eu compro amanhã cedo Aí eu programo Ela vai tá assada Amanhã cedo Essa daqui Você só joga Os ingredientes Ali dentro Joga Coloca os ingredientes Ali dentro Daí você Ela amassa Ela cresce E ela sai assadinha Já dá pra fazer pão Dá pra fazer bolo Dá pra fazer um monte de coisa E essa daqui Pessoal ganhei de presente Do maridão Aquela ali A maquininha do pão Fui eu que comprei E essa batedeira aqui Ele me deu de presente Eu vou tirar aqui Pra vocês verem melhor Ó pessoal Eu vou abrir agora Essa daqui é a maquininha do pão Essa daqui é o presente Do meu maridão Que ele me deu Batedeira Eu vou abrir a batedeira Primeiro pra vocês verem Esse daqui Que a gente pegou Lá na van Aí não foi Tudo à vista Tá pessoal A gente fez Em dez vezes Os dois Ele tem o Dá pra parcelar Lá a gente fez Assim parcelardinho É A batedeira Foi Quanto? Quinhentos E não sei quanto A batedeira foi Quinhentos e alguma coisa Não me lembro bem Quanto lá E a maquininha de fazer pão Foi seiscentos E alguma coisa Também não me lembro bem Certo o valor Essa batedeira É daquela planetária Ó lá vem as pecinhas Separadas Olha só Vem essas coisas Vou deixar aqui do lado Manualzinho Tá aqui a bichinha Vou pegar essa caixa aqui Não tá pegando a claridade Amor de trás? Não? Mas é espécie escuro Oi meu bem Eu quero Eu quero Eu quero Olha esse aqui tem o pega aqui Tem o pega aqui ó É igual uma caneca Olha o que dá Nesse aqui ele quebra? Quase Põe aqui Põe aqui Põe aqui Ó daqui desse lado Acho que é melhor Pra mostrar Pega a massa Olha que coisa mais linda Tem as pecinhas Daí tem os garfos Ó esses garfos grandes Que é pra bater as massas mais pesadas Aí essa peça aqui É pra aumentar Se passar um pouquinho Do tanto da massa Ou se for fazer sorvete Daqui a pouco vou fazer um sorvete Com ela Eu já sei mexer Porque eu tinha já uma dessa aqui Só que Não tenho mais Porque roubaram Ó o garfinho dela Esse daqui também Pra fazer as massas É bom fazer massa de bolo Esse aqui ó A outra não tinha Dessa daqui né E a outra não tinha Já vai filha Esse pega aqui também É a outra também Não tinha esse pegadorzinho Ó que legal Se dá pra tomar café É uma xícara Aham Ó pessoal Eu que gosto de café Olha ali ó Ó Zé Pra nós tomar café Olha aí Marli Pra tomar café Tipo uma caneca Uma xícara Que bonzinho uma xícara Olha aí Marli Dá pra encher Pra tomar café Olha O tamanho É só isso aqui É esse E essas peças Aqui ó Todas essas peças Aí dá pra aumentar aqui Se quiser Olha Esse aqui eu aumento Ó vem tudo Essas peças mãe Tipo é E vem esses aqui ó Que deliciosa Fazer massa pesada Massa pesada Aham Que legal copinho Já vai Esther Ó desse daqui A gente coloca assim Se quiser aumentar O tamanho da Ó E dá pra Baixar aqui ó Agora vamos abrir a Agora vamos abrir a Agora esse daqui é o Quer abrir ou segura? Não Quer? Quer que eu tire? Tire Ele é bem pesado Ó Ó agora O meu esposo Vai abrir a A maquininha Que ela é bem pesada Primeiro derrubar Ele vai abrir pra nós Ver que a pouco Nós fazemos um Um pão Tira esse aqui ó Opa Só que ele é pequeno Não é grande Já vai meu coração Calma filha Tem que tomar um banho Primeiro Poder põe a roupa Limpa Olha lá embaixo Da mesa Bacia Olha que linda Já vai Vitória Ó esse aqui é A maquininha do pão Olha que lindinha Que é É bom que é elétrico Né Nós que não pagamos Luz aqui Vai ser uma boa Não fica apertando Filha assim Não pode Olha tem O que que é Ah os copinhos As medidas Pra fazer O bolo E pão Dá pra fazer Panetone Quando tiver No broa Também dá pra fazer Ó a mãe Olha o jeito Que aí se enfia As massas Tudo ali dentro O baldinho Ó Vem cá O pão vai ser assim O pão é desse tamanho Que sai o pãozão Pão, bolo É Dá um quilo e duzentos Por exemplo Chegou a visita A Maria Ele põe ali E faz um pão Pão fresquinho Né Deixa fazendo A Hully faz O pãozinho fresco Dá fazer um Aqui dá fazer um De manhã E um de tarde Porque A turma já come Tem de Quantas gramas? 500 Tem de 500 Tava aqui no papelzinho E um quilo e pouco Também Deixa De quilo Aqui as receitas Ó Vem até um livrinho De receita O manualzinho Ó Ó o manualzinho Ela falou lá Os pão Que tanto que dava Deixa eu ver aqui Juninho Os juninhos são Ó Ó Marlida Fazer geleia Ó Pão normal Pão francês Pão d'água Pão integral Rápido Pão doce Ultra rápido Ultra rápido Massa Geleia Bolo Pão Sanduíche Assar E pão de queijo Nossa Aqui ó Tem Dá pra fazer pão De 450 gramas De 600 gramas De 900 gramas E de 1,2 kg Aqui ó Olha lá O Zé falando aqui Olha lá Dá pra fazer Fazer massa pra peixe Fazer massa pra peixe Coloque aqui Já sai um pãozinho assado Pros peixe Olha aí ó Saiu pãozinho aqui Esse é a Marielle Que pegou Ó Esse daqui é a função Que tem o pão Tudo Depois eu vou fazer Um pãozinho ali Pra ver Pra nós testar Depois ou amanhã Outro dia Se não der tempo De fazer hoje Porque hoje eu tô Com um monte de coisa Pra fazer Eu tenho que fazer O bolo da Esther Mas tem um monte De coisa pra fazer Daqui a pouco eu mostro O bolo pra vocês Leve pão Ah ó meninas Esqueci de mostrar Esse joguinho de banheiro Aqui também Foi pego lá na avó Foi 39,99 É um joguinho Bem simplesinho De banheiro Olha só Ela tem três peças Essa aqui Que é a tampa do vaso Esse aqui que vai no chão No pezinho do vaso E essa outra pecinha aqui ó Que vai no chão No chão do vaso Esse daqui também foi Foi lá na Na van Ó pessoal Vou mostrar Um material só Que foi comprado Tudo igual Um pro Júnior E um pro Cainan Tá Esses aqui São os do Cainan A única coisa Que é diferente É a cor da mochila Tá Mas foi tudo igual Então vou mostrar Um só Tá bom Que é tudo repetido Olha só que barato Foi lá na Casa China Que vocês viram Ó a mochila Que é o preço De baratinho Que foi E olha aqui Vou tirar Aqui foi comprado O básico mesmo Pessoal Nós não compramos Muita coisa Pra eles Tá Foi comprado Né O que eles vão usar Assim o básico mesmo Ó uma caixinha De lápis de cor Foi comprado Eu peguei esse grafite aqui Que tá Olha só 4,99 É lápis de escrever Foi pego dois É Foi pego Caderno de caligrafia Não Cartografia Que é de desenho Né Ó Esse aqui de desenho Foi pego Régua Já vai Filho Foi pego Penal Ó esses penais Aqui também Bem baratinho Ó 4,99 O penalzinho Ó bem bonitinho E caderno de quadrinho Ó De matemática Né Aí Eu peguei um caderno De 15 matérias Que daí dá pra usar Né O ano inteiro Olha só E esses aqui também Aqui dentro Tem cola Olha só Tem cola Tem borracha Aí aqui As canetas Ó Uma caneta De cada cor Que foi pego Uma tesoura E esse aqui E esse aqui é o corretivo Né Quando usa a caneta E erra Lá é a caneta corretivo Foi essas coisas Deu 130 e alguma coisa Se não me engano Foi 135 Tudo pra cada um deles Aí é tudo igual Foi comprado Né Só pra mostrar pra vocês Que eu falei lá na loja Aqui a mostrar Ó Essas coisas aqui Que segunda-feira Pra cá já começam as aulas Hoje é sábado E segunda-feira Já começam as aulas Da criançada aqui E aí pessoal Já se passaram Horas e horas E aqui estou Pra finalizar o vídeo Com vocês Eu sempre deixo Pra última hora Pra estar finalizando Tô editando já Esse vídeo Tá bom É Eu vou tentar postar ele Na segunda-feira Se não der nenhum Direitos autorais Eu tô um pouco Com medo que dê Direitos autorais Porque Na Havan A hora que a gente entrou Na Havan Tinha uma musiquinha De fundo Sabe E quem tem canal Aí sabe Que não são Todas as músicas Que a gente pode colocar Que pode dar direitos autorais Aí se der direitos autorais O vídeo vai na terça-feira Tá bom Se não der Ele vai ainda Na segunda-feira Aí o próximo vídeo Já vai ser Do primeiro dia De aula das crianças Tá Do Júnior e do Cairnani Que a Estéria Eu ainda não Consegui a vaga Pra ela E Agora estou subindo Ali em cima No portão É uma subidinha Olha só Está bem calor Está um sol aqui Então é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Tá Próximo vídeo Então vai ser Do primeiro dia De aula Do Júnior e do Cairnani E a gente já faz Um vlog junto Então Beijo pra vocês Quem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus Pessoal nos permitir Tchau Tchau